E vocês conseguem imaginar uma máquina que pode funcionar para sempre? Algo que nunca para? Tipo aqueles vídeos falsos de motores perpétuos, só que real? Pois bem, físicos dizem que construíram um laser atômico que pode funcionar para sempre. Os cientistas conseguiram criar um feixe de átomos que se comporta da mesma forma que um laser e, teoricamente, pode permanecer nesse estado para todos sempre. Legal, né? Eu fico imaginando a infinidade de aplicações que um laser perpétuo poderia ter. Bom, apesar de algumas limitações, este é um grande passo para o que é chamado de laser dos átomos, que é, basicamente, um feixe feito por átomos que marcham em uma única onda que um dia poderia ser usado para testar constantes físicas fundamentais e tecnologia de engenharia de precisão. Apesar de soar novidade, isso não é. Os lasers atômicos não são uma invenção de hoje. O primeiro foi criado por físicos do MIT lá em 1996, quando o Playstation 1 era o videogame top das paradas. E explicar como ele funciona tão fácil quanto fazer um yojo. Da mesma forma que um laser convencional, um laser que se baseia em luz, consiste em fótons se movendo com suas ondas em sincronia, um laser feito de átomos exigiria que a sua própria natureza ondulatória se alinhasse antes de ser embaralhada como um feixe. É, eu me enganei. Fazer miojo é mais simples, mas acho que deu para pegar a ideia. Bom, como muita coisa na ciência, é mais fácil conceituar do que realizar na prática a parada. Na raiz do laser do átomo está o estado de matéria chamado condensado de Bose-Einstein, também conhecido pelo singelo apelido de Beck. Oi Beck, tudo bem com você Beck? Um Beck é criado resfriando uma nuvem de bósons em apenas uma fração acima do zero absoluto. Em temperaturas tão baixas, os átomos descem para o seu estado de energia mais baixo possível, mas faz isso sem parar completamente. Bom, quando atinge essas baixas energias, as propriedades quânticas das partículas não podem mais interferir uma nas outras. Eles se aproximam o suficiente um do outro para se sobreporem, resultando em uma nuvem de átomos de alta densidade que se comporta como uma espécie de super átomo, ou onda de matéria. Onda de matéria até parece o nome de golpe de Cavaleiro do Zodíaco, né? Onda de matéria! Já pensou uma onda de matéria dessa porrada violenta? No entanto, becks são uma espécie de paradoxo. Eles são muito frágeis, mesmo a luz pode destruir um beck. Dado que os átomos em um beck são resfriados usando lasers ópticos, isso geralmente significa que a existência de um beck é tão passageira quanto um vorvalho da manhã. Os lasers atômicos que os cientistas conseguiram até hoje são da variedade pulsada em vez de contínua, e envolvem disparar apenas um pulso antes que um novo beck precise ser gerado. Para criar um beck contínuo, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Amsterdã, Holanda, notou que precisavam mudar alguma coisa. O físico Florian Schreck, que não é o Schreck da animação, lá o Jureg, explica que em experimentos anteriores o resfriamento gradual dos átomos era feito em um só lugar. Em nossa configuração decidimos distribuir as etapas de resfriamento não ao longo do tempo, mas no espaço. Conseguimos fazer que os átomos se movessem enquanto progridem por etapas consecutivas de resfriamento. No final, os átomos ultrafrios chegam ao centro do experimento, onde podem ser usados para formar ondas de matéria coerentes em um beck. Mas enquanto esses átomos estão sendo usados, novos átomos já estão a caminho para reabastecer o beck, e desta forma podemos manter o processo em andamento, essencialmente, para todo o centro. O coração desse experimento é uma armadilha que mantém o beck protegido da luz, um reservatório que pode ser continuamente reabastecido enquanto o experimento for executado. Proteger o beck da luz produzida pelo laser de resfriamento, no entanto, embora pareça simples na teoria, foi novamente um pouco mais difícil na prática. Não havia apenas obstáculos técnicos, mas também burocráticos e administrativos. Não, imagina, você é um cientista e aí está tentando convencer um investidor de um projeto, aí você chega dele e fala, oh, eu estou aqui com um projeto de um laser que não para de funcionar, um laser eterno. O investidor vai olhar para a tua cara e falar, mano, acho que soltaram, já vi aqueles vídeos de motor contínuo no YouTube, certo? Porque lá é tudo fake news, cara. Mas enfim, olha aí os caras conseguiram fazer um laser contínuo deles. Mas agora que a primeira parte desse laser de átomo contínuo foi realizada, que é essencialmente a parte do átomo contínuo, agora o próximo passo da equipe será trabalhar na manutenção de um feixe de átomos estável. Eles poderiam conseguir isso transferindo os átomos para um estado não aprisionado, extraindo assim uma onda de matéria em propagação. Como eles usaram átomos de estroncio, uma escolha bem popular para becks, a perspectiva abre oportunidades bem interessantes. A interferometria de átomos usando becks de estroncio, por exemplo, poderia ser usada para conduzir investigações de relatividade e mecânica quântica, ou então detectar ondas gravitacionais. Abre aspas, nosso experimento é o análogo de uma onda de matéria de um laser óptico de onda contínua com espelhos de cavidade totalmente reflexivos. Escreveram aí os pesquisadores em seu artigo. Esta demonstração de prova de princípio fornece uma nova peça de óptica atômica, que até então era ausente, permitindo a construção de dispositivos de onda de matéria coerentes e contínuos. Ah, e um adendo para os entusiastas do motor contínuo, como aqueles vistos em vídeos falsos da internet. O motor contínuo seria impossível, já que violaria pelo menos uma das duas primeiras leis da termodinâmica, bases da física moderna. A primeira lei diz que a energia não pode ser criada, apenas transformada. Não existe energia grátis na natureza, a energia precisa ter uma origem. Aqui neste vídeo estamos falando de um laser contínuo que tem fonte de energia e que é perpétuo, por conta das esquisitices que acontecem na física quântica, mas é totalmente diferente desses motores que o pessoal posta por aí. Nossa, até onde a tecnologia tá chegando, né? Agora a gente tem um laser que não desliga. Já pensou um laser que não desliga? Tem aqueles moleque chato que vai no estádio de futebol com aqueles lasers que ficam jogando o olho dos jogadores? Já pensou um laser que não desliga? O cara quer jogar uma pedra no moleque? Mas enfim, obviamente que os usos para esse tipo de equipamento seriam bem mais úteis do que um laser, aquela caneta laser que serve só para encher o saco dos outros. Quando tiver mais informações sobre esse projeto, obviamente que eu te lego para vocês. Para não perder nenhum vídeo aqui no canal, já sabe só clicar no botão que está aqui abaixo e se inscrever. E outro lugar onde você pode descobrir mais sobre tecnologia no meu livro, meu Deus, tá cheio de orelha, onde estaremos em 2200. Nesse livro eu faço... Bom, eu falo bastante tecnologia aqui, tecnologia que permitiu que a gente mandasse várias sondas para vários objetos no espaço, né? Como planetas, todos os planetas foram visitados por sondas humanas, também asteroides e cometas. E para saber um pouco mais sobre isso, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição e separar a sua cópia. E ainda falando em tecnologia, olha só, cientistas criaram um robô, sim, um robô, que tem pele viva. Sabe o Terminator, né, do Schwarzenegger, que ele é um esqueleto de metal com pele revestido por pele viva? Então, os caras estão conseguindo fazer um negócio assim, viu? É uma máquina que tem a pele. Se você bliscar, ela grita. Então, para saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar o vídeo aqui na tela de vocês para vocês assistirem e ficarem tão chocados quanto eu fiquei. Então é isso, eu fico por aqui com mais este vídeo, um grande abraço para vocês e hasta!